Música Vamos desafiar aqui o nosso público? Será que o nosso público está mais próximo da arte visual, da pintura, mais especificamente falando? Ou será que ele ainda está um pouco afastado? Então, deixa-me ver se tu sabes, o que é palheta? Música Deixa-me ver se tu sabes, o pintor, aquele pintor, o artista plástico, pinta quadro, né? Ele utiliza, claro, de vários materiais, tinta, pincel, né? E tem um material que ele utiliza que é onde ele coloca as tintas, né? Onde ele distribui as tintas e ali ele vai fazendo as misturas para pintar o quadro. Como é que chama esse material? O material que ele coloca as tintas para pintar os quadros? É, o suporte que ele utiliza para colocar as tintas. Não faço ideia. Deixa-me ver se tu sabes. Vai dizendo aí. O pintor, ele utiliza uma ferramenta onde ele coloca as tintas para fazer a mistura delas, para aí obter as cores, para pintar a tela dele. Como é que chama esse suporte onde ele coloca as tintas para fazer as misturas? Fala, Jesus. Não sei. Não sei. Esse ponto aí eu ainda não vim falar, não. Deixa-me ver se tu sabes. Como é que se dá o nome ao suporte que o pintor, o artista que pinta quadros? Como é que dá o nome ao suporte que ele utiliza para colocar as tintas ali, aquelas pigmentações que ele vai querer usar para pintar a tinta dele, para pintar o quadro dele. Como é que dá o nome àquela vasilha que ele utiliza para fazer a mistura das tintas? O que eu conheço são pequenas vasilhas. Eu conheço por vasilhas. Não sei se tem um nome específico, não. Deixa-me ver se tu sabes. O artista, aquele camarada que pinta quadro, ele usa os materiais como tinta, pincel, né? Certo. Os olhos ali, dependendo da pintura que ele esteja fazendo. Mas tem uma coisa que não pode faltar, que é aquele suporte, onde ele faz a distribuição das tintas, das cores das tintas, e ali ele vai misturando uma com a outra para obter a cor que ele quer utilizar na pintura dele. Como é que se chama esse suporte? Sei não. Não sei o que é, mas não sei o nome. Deixa-me ver se tu sabes. Mas o pintor, o camarada que pinta quadros, ele utiliza de um utensílio, de uma vasilha, digamos assim, onde ele coloca as tintas e ali, sobre aquela vasilha, ele faz a mistura das tintas para poder pintar a sua tela. Como é que se dá o nome a essa vasilha? Eu não sei. Porque eu poderia... Eu não sei se tem só botar um balde, bicho, bota aquela... Mas é tinta? É a tinta. É a tinta.